A doença se manifesta principalmente entre os 40 e os 60 anos e pode afetar tanto homens como mulheres. Pessoas com sobrepeso, atletas, especialmente os corredores, bailarinos, ginastas, têm maior risco. Mulheres que usam sapatos com saltos muito altos com frequência estão mais sujeitas a desenvolver essa condição. Além da obesidade e do ganho rápido de peso, são considerados fatores de risco para facite plantar. Pés planos ou chatos, arco plantar mais baixo, maior área de apoio da sola do pé com o solo, ou pés cavos, arco plantar mais alto, menor área de apoio da sola do pé com o solo, podem afetar a forma como o peso do corpo é distribuído e aumentar a pressão sobre a face a plantar. Encurtamento do tendão de Aquiles, localizado na parte de trás da perna e que liga os músculos da panturrilha aos ossos do calcanhar. Em geral, isso pode acontecer em decorrência do enjecimento do músculo da panturrilha ou do uso frequente de sapatos com saltos muito altos ou sem um suporte adequado para amortecer os choques contra o osso calcânio.